...porta muitos fertilizantes da Rússia e a Lituânia começou a bloquear importações e exportações da Rússia por causa como reatalização da guerra, mas isso vai prejudicar bastante o Brasil. E a mesma coisa aqui na Europa, como a Rússia é um país muito grande, é um parceiro comercial estratégico muito importante, termina que todo mundo aqui fica muito preocupado com o que pode acontecer ainda mais se tratando de um inverno. E eu acho que até fiquei sabendo de tudo aí sobre vocês, né? Por exemplo, quando houve o bloqueio do Swift, tem muito russo que mora aqui na Europa, então muita gente, até pessoas normais, elas tiveram contas bancárias bloqueadas, pessoas que não tem nada a ver com essa invasão. E por tudo isso o pessoal está ficando realmente muito preocupado. Essa é a situação aqui, é um pouco de misto de preocupação com algum caos, mas eu espero que tudo se resolva e que essa situação seja da melhor maneira possível, que a paz se estabeleça novamente.